Estou aqui sentada a postos com a minha entrevistada, Júlia, seja bem-vinda. Boa tarde, a casa é sua. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Imagina, é um prazer receber pessoas como você, dona de histórias como a sua. E justamente sobre isso que eu quero puxar essa conversa. Muitas pessoas te conhecem lá nas redes sociais, lá no seu Instagram, pelo seu conteúdo. Outras pessoas estão te conhecendo agora através do programa. Mas qual que é a sua história? O que você tem narrado no seu perfil desde então? Então, eu comecei aí no Instagram depois dessa amputação. Porque muitas pessoas começaram a me pedir para eu postar mais meu dia a dia. Postar mais essa superação que eu tenho mostrado a cada dia, que era uma inspiração para elas. Então, foi aí que eu comecei a publicar mais, a fazer mais stories e mostrar realmente como que é o meu dia a dia. Você tinha vergonha no começo de se submeter a pôr a cara, né? Fazer stories que muita gente trava nesse momento. E também vergonha de expor a sua história. Você ficava assim um pouco receosa, trancada na sua história? Não, em relação à minha história, eu nunca tive vergonha. Nunca fiquei mal por ter amputado. Nunca teve vitimismo? Nunca. E nunca, tipo assim, fiquei assim... Todo mundo que me pergunta, eu conto mesmo. E tem que contar, entendeu? Eu tenho orgulho, né? De tudo que passei. No começo eu tinha vergonha, mas por ser assim... Por aparecer, né? Então, tinha aquela vergonha de gravar stories. Minha mãe ficava, não, você tem que gravar, grava. E eu ficava, ai, meu Deus, tinha que gravar com ninguém perto de mim. Porque eu morria de vergonha. Fazia 10 vezes a mesma coisa. Até ficar bom. Agora a Júlia já é blogueira, já toda soltinha. Mas, Júlia, a sua história propriamente, né? Em 2020, quantos anos você tinha? O que você começou a sentir? A gente, claro, sabe que o desfecho dessa história hoje foi a amputação da sua perna. Você tá aqui no programa com a prótese. Mas como é que foi os primeiros sintomas, as dores? Quantos anos você tinha? Como é que foi esse processo de lá pra cá? Então, eu tinha 19 anos, né? Foi em agosto de 2020. Eu senti apenas dores no pé. Eu tinha uma vida muito ativa. Eu caminhava, corria na lagoa. E eu sentia dor no pé apenas. E por isso que eu falo que as doenças autoimune, elas dão sinais no nosso corpo. E muitas vezes a gente não presta atenção, né? Nos sinais que o nosso corpo dá. E acho que apenas há uma dorzinha. E aí, até que um dia eu comecei a sentir muita dor no meu pé. E aí eu comecei a falar, isso tá errado. E eu já falava, vou perder meu pé, porque tá doendo. E aí eu fui no UPA. O médico falou que não era nada. Fui em posto de saúde, falou que não era nada. Até que eu fui no particular, né? No vascular. E aí ele falou, falou assim, ó, já tá tudo entupido, né? Tudo entupido. Aí já me encaminhou pra Campo Grande. Aí eu cheguei em Campo Grande, tentei fazer três cirurgias pra salvar o meu pé. Aí só que eu fazia, desentupia num dia. No outro dia já tava entupido de novo. E aí falaram, tá errado, uma menina de 19 anos, que parece ser 100% de saúde, né? Ter trombose, assim, uma trombose arterial, que é bem difícil de ter, né? Porque é mais como é venosa. E aí foram, né, diagnosticaram, foram procurar, né, a causa. Até que saiu o diagnóstico, que eu tenho duas doenças autoimunes, né? Que é o lúpus e o SAF. O SAF é isso, ele coagula ali o sangue e aí forma ali a trombose, né? E aí, né, pode perder ali o membro ou onde for, pode prejudicar. Então aí eu fiquei, eles me deram, como é arterial, não tinha perigo de subir, eles me deram ali o meu tempo. Pra eu poder assinar o papel, né? Maior de idade, eu tinha autonomia de assinar o papel. Então eles me deram ali o meu tempo, só que aí eu tive uma... Crise? Não, uma infecção. E aí podia generalizar essa infecção a qualquer momento. E aí as enfermeiras que já tinham criado amor por mim, falavam, vinham chorando em mim, falavam, Júlia, você não passa dessa noite, vai generalizar isso, você não passa dessa noite. E eu sempre tive muita fé em Deus, né? E aí foi quando eu entreguei minha vida nas mãos de Deus, falei assim, ó, se for da sua vontade, eu quero fazer, eu vou fazer, vou viver bem com isso, porque eu sei que os fãs de Deus são maiores. Então eu peguei e entreguei nas mãos dele, tanto é que no meu Instagram eu conto mais certinho, mas eu coloquei uma hora que eu falei assim, ó, eu quero que seja tal hora. Se for resposta de Deus, tem que acontecer tal hora. Tudo conspirou para não acontecer nessa hora. No último momento o médico falou assim, nossa, a gente está em outra cirurgia agora, a gente pode prorrogar para as três horas, que foi a hora que eu falei. Aí eu falei, não, beleza. Então tipo assim, tudo conspirou. E aí quando deu o horário, eu entrei na sala de cirurgia, no horário certinho que eu falei para Deus. Então ali eu vi que era Deus me falando que era da vontade dele, entendeu? Júlia, em algum momento esses médicos te desencorajaram de dizer, olha, essa cirurgia pode ser arriscada, mas é melhor fazer, mas pode não haver garantias. Ou ao contrário, eles te estimulavam, te animavam? Eles me estimulavam, né, porque era a minha vida, né. Eu percebi ali que, porque eu tinha fé que meu pé seria restaurado, né. Só que eu percebi ali que não era questão de restaurar o pé, era questão da minha vida, né. Eu viver, né, e não um pé. Então os médicos sempre me apoiaram, me passaram Instagram de influencers amputadas que eu comecei a seguir. Inclusive essa prótese que eu ganhei, ela é super cara, eu não teria condições. Eu ganhei de uma modelo que eles me passaram no hospital, e aí ela fez um sorteio e eu ganhei essa prótese. Então tipo assim... E já que você entrou no assunto prótese, só cronologicamente aqui na linha do tempo, em agosto de 2020 foi todo esse processo de diagnóstico, internação, fez a cirurgia, que momento que chegou a prótese? De que forma que foi? Foi em Campo Grande também? Não. Foi assim, eu saí do hospital em setembro, né, que eu fiquei 40 dias internada. Em setembro eu saí do hospital, e aí no que eu saí foi muito assim de Deus, eu falo. Essa modelo, que é a Paola Antonini, publicou no Instagram dela que estava sorteando uma prótese. Sorteando, na verdade, só o pé. Só o pé é 20 mil reais, pra você ver. Então tipo assim... Aí eu peguei e participei. E aí em novembro eu ganhei o pé, aí ela falou, se você vir pra Belo Horizonte e colocar aqui no meu protesista, ele vai te dar o resto. Senão a gente manda o pé. Eu falei, opa, a prótese inteira é 40 mil, então eu vou, compensa mais eu ir. Fui, dia 1º de dezembro já estava andando. Puxa, Vini, então você colocou a prótese lá em BH. Lá em BH. Caraca, precisou ir pra outro estado. E como é que é a sua vida hoje? Você comentou que você gostava de ir pra Lagoa, caminhar, correr. Como que é a sua vida hoje, Júlia? Hoje, assim, muitas coisas faria que eu ficasse em casa ali, né? Só que não, hoje eu tenho minha vida, eu faço enfermagem, não parei, né? De fazer, porque eu já fazia antes, não parei de fazer. E trabalho, faço hitbox, faço funcional, faço... vou pra igreja, então tipo assim, tenho uma vida normal, normal. Gente, é inspiração mesmo. Você falou do curso de enfermagem, Júlia. Você já fazia o curso antes de tudo isso acontecer? Ou, mediante toda essa sua história, você decidiu cursar enfermagem? Não, eu já fazia. Só que eu passei em enfermagem com a intenção de mudar pra medicina, que era o meu sonho e tal. Só que depois que eu vi ali a enfermagem de perto, eu peguei um amor assim, sabe? Que eu fiquei apaixonada e não quero mudar de enfermagem. Eu amo o meu curso. E todo o carinho que você criou com enfermeiras no seu período. Nossa, foi assim, foi um amor muito grande, sabe? Todo mundo ali cuidou de mim tão bem, um amor muito grande mesmo. Júlia, nas redes sociais, você leva muita força, muita coragem, muita inspiração? É um tapa na cara cada post que a gente vê, né? Porque às vezes a gente se lamenta por coisas tão banais, pequenas. O que você recebe de feedback? É justamente isso? É as pessoas falando que você dá um tapa na cara da gente mesmo? Elas pedem. Elas pedem pra eu postar, sabe? Tipo assim, às vezes eu vou treinar e esqueço de postar um treino. Já falou? Você não postou seu treino? Então elas gostam de ver esse meu dia a dia, né? E elas pedem bastante. Posta mais, posta mais sobre tal coisa. Elas gostam bastante, as pessoas. O que mais que você ouve delas? No sentido de você também servir de inspiração pra elas? Ah, sim. Falam, né? Que eu sirvo de inspiração. Que eu já ajudei muitas pessoas. Muitas pessoas chegam em mim e falaram que eu já ajudei muito. Sem nem eu saber que eu tô ajudando e eu ajudo, né? Falando assim, que tava mal por causa disso, por causa daquilo. Aí quando viu minha história, acabou vendo que, assim, né? Não precisava estar daquele jeito. Que poderia estar melhor. Que a pessoa... Criou forças, né? Depois que assistiu minha história. Então isso é muito satisfatório, né? Porque eu sei que a gente não passa nada à toa. Então saber que eu passei por tudo isso pra poder ajudar outras vidas é muito satisfatório. E como que é hoje em dia com relação à rotina de tratamento? Você precisa continuar em acompanhamento médico? Porque fez a cirurgia, colocou a prótese, resolveu o problema sanado ou não? Você ainda precisa continuar com rotinas de consulta? Eu continuo por causa das minhas doenças, né? Porque eu tenho que ter agora todo o cuidado pra não ter trombose em outro lugar, né? Porque o SAF, ele coagula, então pode coagular em qualquer lugar do meu corpo. Então eu tomo anticoagulante, a cada três meses eu faço uma bateria de exames pra levar pra minha médica. Toda semana eu faço exame pra ver como que tá a coagulação do sangue. Então é uma coisa assim bem regrada, alimentação, tudo, tudo bem regradinho. É um tratamento caro? É. Lúpus e SAF? Sim, bastante, né? Porque toda semana eu tenho que fazer exame, né? E não só isso, né? Remédio, eu tomo muito remédio, é tudo muito caro. Eu posso imaginar. Júlia, com relação à prótese, é pro resto da vida ou periodicamente você vai ter que mudar? Ah, a prótese, então. Inclusive, no momento tem que mudar, eu tô usando até a joelheira pra poder prender, porque ela tá larga, né? Porque como eu comecei a fazer muito exercício, eu emagreci, ela começou a ficar larga. Aí eu coloco meia pra, tipo assim, dar, sabe, o volume. Então é assim, enquanto o meu coto não estabilizar, aí ele pode murchar, né? Então aí a prótese fica larga, aí tem que ir trocando, né? E é muito caro, né? E então é assim, é um investimento que você vai fazendo a cada ano, né? Porque enquanto não estabilizar, todo ano tem que ir trocando. E como é que foi o processo de reabilitação? Ó, foi bem doloroso, hein? Ó, eu... Doloroso fisicamente ou emocionalmente falando? Fisicamente. Emocionalmente, como eu falei, eu lidei muito bem com tudo, né? Então emocionalmente eu não senti muito, né? Eu sempre fui muito grata por estar viva, né? Então emocionalmente nunca me afetou. Mas o fisicamente, nossa, eu achei que não iria conseguir me adaptar. Porque machuca muito, cria bolha e machuca, sangra. Então eu achei que não iria conseguir, né? Só que aí, olha que interessante. Eu comecei a realmente já ter foco e me adaptar quando eu recebi proposta de emprego. Eu falei assim, eu não vou trabalhar de cadeira de roda nem a pau. E aí foi quando eu peguei a prótese, ficava o dia inteiro com a prótese e falava, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Coloquei isso na cabeça e me adaptei. Foi um período que demorou muito? Foi que, assim, eu fiquei com a prótese acho que uns seis meses. Mas aí eu recebi, assim, a proposta de emprego. Em dois meses aí eu me adaptei. Você trabalha com o que hoje, Júlia? Eu sou auxiliar administrativo. E vai acabar a faculdade quando? Tá na metade do curso? Tô, tô no terceiro ano agora. Então já, já. Tá nos hospitais exercendo. Já, já. Em nome de Jesus. Júlia, queria te agradecer pela disponibilidade de vir aqui no programa, de expor sua história, que você já compartilhou com tantas pessoas nas redes sociais e aqui agora com a nossa audiência do programa. Muito obrigada, parabéns. E não pare de fazer isso. Porque, de fato, você é muita inspiração pra muita gente. E aproveita. Qual que é teu Instagram? Então, meu Instagram é o arroba juliarosa__key. Eu quero contar uma coisa. Pois não. Eu quero crescer o meu Instagram. Eu quero crescer, assim, nesse negócio de blogueira, influencer. Porque o meu sonho, o meu projeto é um dia conseguir criar, tipo, um instituto onde eu consiga dar prótese pra pessoas. Porque prótese é uma coisa muito cara e tão necessário, né? Na vida de um amputado. E não só prótese, mas dar tratamento de saúde. Porque tratamento pra saúde é uma coisa cara também. E que é difícil, né? Não é todo mundo que tem condições. Então, o meu projeto é esse. É poder criar um instituto, né? Pra poder acolher aí as pessoas. Conte comigo pra que você precisar e no que eu puder te ajudar. Vai ser um prazer, viu? Obrigada. Parabéns pela sua história mais uma vez. Muito obrigada. Bom, vamos fazer uma pausa aqui no Acaso é Sua. Rapidinho, cadê a câmera? Eu estou em qual? Na 3 ou na 1? Meu diretor na 3? Vamos fazer uma pausa rapidinho. Na volta tem mais informações e tem prêmios aqui no programa, viu? Fica por aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.